4, 2, 3, 4, 6, Brasil, Cidadão! Hoje o município de Rolim de Moura recebendo o Marcinho Sensação, que hoje estourou nas redes sociais, enfim, sucesso em todo o Brasil, e hoje o Rolim de Moura recebendo essa atração aqui. Marcinho, fala um pouquinho desse tour aqui no estado de Rondônia, já passou para o município e hoje aqui no Rolim de Moura. Rapaz, só tenho a agradecer ao estado de Rondônia, cheguei aqui para tocar, e graças a Deus fui bem recebido em toda a região que eu passei aqui no estado, a galera me acolheu de coração, e aqui em Rolim de Moura não vai ser diferente, vamos botar piseiro, vamos botar suim para a galera dançar, e é isso aí, vamos para cima papai, cuida! Você é um rapaz novo e já está estourado nas redes sociais, enfim, no Brasil todo. Para você o que significa isso, ver seu nome no auge hoje e com tanto sucesso? Gratidão, primeiramente a Deus, segundo ao povo que acompanha meu trabalho, e é isso aí, só tenho a agradecer a cada um de vocês que acompanha, que curte meu trabalho, para cima, em breve vem muitas novidades, vem muitas coisas boas, e é isso, bora! Para cima papai, piseiro, estamos na pressão! E o povo pode esperar de você hoje, será quanto tempo de música, para dançar, enfim, hoje aqui? Hoje a gente vai botar aí repertório grande aí para a galera dançar, piseiro, até a galera cansar, vou subir no palco aí, botar swing, botar piseiro para a galera dançar, até cansar. Rolim de Moura não é a última cidade que você vai cantar? Tem Rolim de Moura hoje, de Paraná ainda, e simbora! Essa volta, graças a Deus, é muito boa, porque a nossa classe estava agonizando, né? A gente foi o primeiro a parar e o último a voltar, tudo voltou, menos show, né? Então a gente está recomeçando, também quero agradecer demais aqui o meu parceiro dessa turnê, do Marcinho no Estado, como o parceiro de outras turnês, como o Vitinho Imperador, e outros tantos artistas que eu fiz já, o Daniel Miranda, tá? Ele é do Mato Grosso do Sul, ele está como representante dessa turnê do Marcinho, né? E temos outras aí para vir também, tá? Essa não é a primeira festa que vai acontecer? Não, não, é... Depois desse show agora, aqui em Rolim de Moura vai ter o Rolim Show, dia 16 de abril, com o Forro Boys, e dia 7 de maio tem João Bosco e Gabriel, e depois estamos estudando aí, diz o Daniel aí, que vai sair o Mato Grosso e Matias, né? Você esperava a casa cheia da forma que está aqui, ô Vandinho? Você pega um cara que tem 5 músicas, entre as 50 mais tocadas no Brasil, ele é um... Cara, quem tem isso? Gustavo Lim, Marília Mendonça, eu acho, hoje, né? E o cara lotou. A gente trabalhou bem, divulgou bastante, fizemos um trabalho bom, mas o artista contagiu o povo, né? E aí E aí E aí E aí Obrigado.